Rapaziada, hoje eu vim gravar o vídeo aqui na casa da minha mãe Por causa que Tipo lá em casa, tá um barulho lá Que o vizinho tem um bar bem do lado, tá um barulho danado lá E atrapalha, não tem? Ele gosta de ouvir o forrozinho dele Eu gosto de gravar meus Aí ele tá na casa dele, não vou incomodar Aí o sal, não tem? Aí eu também não quero dizer nada Aí rapaziada, é assim Volta no assunto do vídeo aqui Se você For muito bem Tipo Você ter responsabilidade ao seu sonho Você correr muito atrás do seu sonho Você pensar muito alto Claro que tem alguns que vão falar Ah, você pensa grande demais Você Não merece isso Tem gente que fala, muitos falam Já falaram pra mim isso Mas você Sonhar alto Traz sua meta E correr atrás do seu sonho Que Você vai realizar o seu sonho Se você não desistir E se você não der moral Não ligar pras críticas Que os outros falam Você vai realizar seu sonho Com certeza Isso Eu sou prova viva disso Que realiza mesmo Mas Se você for dar ouvido pros outros E quando você estiver lá em cima Você tem que sempre ter humildade Você tem que ter humildade pra duas coisas Sabe pra quê? Pra ser as duas coisas aqui Preste bem atenção no vídeo Pra ser as duas coisas O primeiro A humildade Pra saber que tem gente Que tem mais dinheiro Do que você E tem mais condição Do que você Que é mais foda Do que você Faz mais coisas Do que você Sempre vai ter um Mais foda Do que você Ah eu sou o melhor do mundo Não Sempre tem um melhor Do que você E o outro O outro é a humildade O segundo A humildade Nunca perca a humildade E Sempre olho pra baixo Pra não tá pisando em ninguém Pra não tá pisando No ombro de ninguém Pra tá subindo Um dragão a mais Sempre olho pra essas duas coisas aqui A humildade E saber que sempre tem alguém Mais Foda de que você Que faz mais do que você Ah eu acordo Cinco horas da manhã O outro acorda quatro É isso rapaziada Tipo Mas você corre atrás Não desiste o seu sonho É isso Valeu moçada